O que é isso? O que é isso? É o que é o final de você. Parece que você está muito cansado. O que é isso? Eu acho que eu tenho que ser capaz de usar o poder de魔力. Eu estou sendo tão bem, cara. Você é um bom. Eu tenho que ser capaz de usar o poder de魔力. Eu tenho que ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz desse mundo. O que é isso? Se você não tem necessidade de morrer, você não tem necessidade de morrer. Minha senhora, eu acho que a minha cabeça se torna. Todos eles estão indo... Meu irmão... Tanako... Eu acho que vai ficar com medo... Taro! Tanako! Seja bem! Não vai! Adelio! Seja bem rápido! Seja bem! Oddamente... Seja bem... Seja bem o seu confinnen! Não é verdade que você não diz que a Terra é muito importante. Mas... Para manter a família! Você não pode ganhar! Tchau, tchau, tchau. É claro! Eu acho que você tem que ser muito forte do que a humanidade. Você tem que ser morto para você, você pode ser morto! O que você quer que você tenha ganado? A verdadeira guerra é agora! Chega! Mano! O que quer viver? A... a cabeça... Ano! A dor fica triste! Não vai! O que é isso? 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 O que é que está terminando? Você não tem que terminar. Você também é um inimigo. Eu sou um ser humano. Tudo é um inimigo. Você está com a equipe de uma memória de um dos que você quer. Você está com a equipe de uma memória de um dos que você quer. Mas... você não tem que ter uma memória de um dos que você quer. Por que você não tem que ter um inimigo? Eu... eu prometi que você se mantém. Então, eu não tenho medo de lutar com você. Então, eu não tenho medo de lutar com você. Então, eu não vou morrer. O que você fez, senhora? Eu não sou um inimigo! Eu sou um inimigo. Você também é um inimigo. Eu não sou um inimigo. Você não pode ser um inimigo sem nada. Você me fez um inimigo. Não acredito que for você... Aquele inimigo é um inimigo. Você foi em mim? E todos, eles foram contravidos e morreram. Você não esqueceu de me esquecer? Você disse que eu fiz o que eu fiz. Nós somos amigos, né? Eu não tenho amigos. Ele é só um inimigo. O que é isso? Você é um inimigo para mim? Você estava sempre com os seus filhos? Assim, eu estava me contraindo. Eu estava me contraindo. Rosalie, ele me ajudou a salvar o meu irmão. O que é isso? Onde você foi? Isso é o que você ainda tinha perdido a lembrança. Eu estava morto. Bem, não tem nada a mim, mas... Se você puderá-lo ver com a lembrança do passado, eu não sei. O que você não sabe? Por isso, eu não entendo que esse sol, ninguém pode entender. Você não é um homem. Você tem um parceiro que você tem um parceiro. Não, não. Não se esqueça. Vocês são todos os inimigos. Por que... não se esqueça? Você prometeu que você se mantém. Eu vou te dizer mais uma vez que você não é uma pessoa. E o que você quer dizer é que eu não sei? E... 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 Para... 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 Eu não sei o que você quer dizer... O tempo, não tomeja quem não acredita. Não acredite nada. Pode me acreditar. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso? 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 O que é que você faz? Como assim que você faz, você vai ajudar a ser feliz? Ou é que você vai ser uma espécieira de uma espécieira? A espécieira de uma espécieira? Não, eu não consigo fazer isso! Mas, se você fizer o mesmo, você vai ser um espécieira de uma espécieira de uma espécieira de uma espécieira! Eu sou uma espécieira e não posso deixar de partir sua vida! Vamos! Eu não posso ficar com a espécieira de uma espécieira de uma espécieira de uma espécieira! Porque você, como você faz, você pode deixar de descanso! É, por favor, eu não posso fazer isso! Não, eu não posso fazer isso! Eu não posso ficar com a espécieira de uma espécieira que eu estou sendo feita dela! Ah... Ahnちゃんが教えてくれたじゃないか! Se você não quiser, você pode ver seu Irmão peito! Ah... Se você não ficar comente com isso, você pode ficar com o verdadeiro Irmão! É isso aí, não é? O que aconteceu? 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu irmão não consegue manter a janela, mas ele não consegue manter a janela O meu irmão não consegue manter a janela Eu sei, Anja, eu estou sempre assistindo a Anja Eu estou sempre assistindo a Anja E aí